3 e já! E aí meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, estou começando aqui mais um vídeo e o vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aí no título, eu vou fazer a janta, agir na cozinha mais uma vez. Eu sei que vocês gostam muito, por isso mesmo que eu trago sempre, né? Estou trazendo aí com bastante frequência, que eu vejo que vocês gostam, gente. Então, eu vou trazer o que vocês mais gostam, não é mesmo? Então é isso, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha janta. Meus irmãos ainda estão aqui, como vocês viram no vídeo anterior, né? Eles vieram dormir aqui. E primeiramente, antes de começar esse vídeo, gente, eu queria pedir desculpa por esse barulho de água aí no fundo, ó. Escuta. É porque, gente, passou o dia inteiro chovendo hoje, já já eu viro a câmera pra eu mostrar pra vocês o quanto tá chovendo, tá? E como a minha cozinha é aberta, tá vendo? Não molha, tá, gente? Não está molhando a cozinha nem nada, tá? E como a cozinha é aberta, então o barulho fica muito aqui. E como aí de tarde, né, durante o dia, eu fiquei esperando a chuva passar, que é pra diminuir o barulho e eu gravar tranquilo, sem barulho. Mas não passou, gente, o barulho. Continuou a chuva, né? Continua a água aqui e tal. E como eu gravo vídeo todo dia e hoje, durante o dia, eu não gravei nenhum vídeo, então eu vou ter que gravar assim mesmo. Mas me perdoem de coração. Se Deus quiser, a gente um dia vai mudar de casa, né? E por um acaso, melhor que a cozinha seja fechada, que tampa esse barulho de chuva quando estiver chovendo, não é mesmo, meninas? Mas me desculpa, eu não podia deixar de gravar hoje porque, como vocês sabem, eu tô postando vídeo todo dia e domingo já não teve vídeo, né? E hoje é terço, como vocês estão vendo. Segunda teve, então terço também tem que ter, né? Só domingo não teve, então enfim. Mas é isso. Se você é novo por aqui, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal, né? Ativando o sininho de notificação. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia, tá? Me segue também no meu Instagram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se eu não postar vídeo, eu avisei lá no meu Instagram, beleza? Então é isso, gente, ó. Aqui já está o feijão que eu cozinhei faz pouco tempo, né? Só tenho que temperar. Também vou fazer aqui, ó, um frango a passarinho, gente. Já bem temperado esse aqui. Eu amo frango a passarinho, muito gostoso. Vocês podem perceber que eu sempre tô fazendo um frango, né? Porque eu gosto muito de frango. E enfim, vou fazer o frango a passarinho, um arrozinho, um macarrãozinho bem simples e também uma saladinha pra gente estar jantando agora, tá? E olha, gente, passou o dia inteiro assim, ó, chovendo, tá vendo? Tá chovendo bastante. E o barulho de água vem de um corrigozinho que tem ali, ó. Não um corrigozinho, tem tipo uma valeta assim, ó, que desce o escadão todo. Aí daí, como tá chovendo, né, escorre bastante água e tal, tá? Então é isso. E por isso que tá o barulho, né? O barulho vem daquela valetinha ali. E é isso. Agora eu vou colocar aqui, ó, o frango pra ir no fritano. Enquanto o frango frita, eu vou indo fazendo arroz, né? E colocando a água do macarrão. Colocando o macarrão pra cozinhar. Também temperando o feijão, tá? Beleza? Então é isso. Vamos partir pra nossa comida maravilhosa. Enquanto eu tô lá fazendo comida, o Matheus tá aqui fazendo lição, né, Matheus? A nega tá ajudando. Ela pediu pra mim não mostrar porque ela tá bagunçada. Olha aqui, gente, como é que tá. Vou arrumar isso aqui já, já. O mozão tá ali, amor. Vai fazer live hoje? O mozão não vai fazer live hoje. Tá com preguiça, né, amor? E é isso, né, gente? Deixa eu apagar a luz. Ah, é. Eu tiro. Então é isso, né, gente? Os meninos tá ali fazendo lição de casa, da escola, estudando em casa. Enquanto isso, eu vim pra cozinha pra gente fazer uma jantinha. E como sempre, meu companheiro da cozinha está aqui comigo, gente. Exatamente. E é isso. Sem mais enrolação, né, porque eu enrolo demais nos vídeos. Muita gente já me falou isso. Agora vamos temperar, fazer essa carne aqui. Gente, ó. Já cortei aqui para o arroz, alho. Para o feijão, alho e pimentão. Para o macarrão, só o alho também. O nosso frango já está aqui fritando em fogo baixo. Tá, ó. Fogo baixinho. A água do arroz já está ali no fogo. Pra quem não sabe, eu fervo a água do arroz primeiro. E essa aqui é a panela pra fazer o arroz. Então vamos fazer o arroz. E também, gente, olha, eu uso o azeite pra fazer o arroz. Que eu acho que dá muita diferença. O sabor do arroz fica bem melhor do que se fazer com óleo, tá? Então sempre que eu posso, eu compro o azeite. Porque azeite é caro também, né? Então eu compro o azeite, faço o arrozinho com o azeite, tá? Já coloquei até o tripézinho aqui, ó. Pra mim poder mostrar pra vocês eu fazendo o arrozinho. Azeite é caro também. Azeite é caro também. Gente, voltei aqui pra atualizar vocês. Nosso arroz já está pronto, já desliguei ele. O feijão aqui, ó, já tá quase pronto também. Tá bem grossinho. A sujeira do fogão, mas tudo bem. Vou escorrer agora o macarrão e temperar ele. E aqui, ó, nosso franguinho já está assado. Aí agora eu vou só temperar o macarrão. Cortar uma saladinha pra gente comer e fazer um suquinho pra gente beber, né? Então falta bem pouquinho. Vamos continuar aqui nessa comida. Temperar o macarrão agora. Escorrer ele e temperar. Tchau. Tchau. Gente, finalmente nossa jantinha já está pronta. Gente, olha só que lindo. Nossa, gente, eu me superei dessa vez. Pessoa tá tudo aqui, ó. Né? Faz de novo. Não. Faz? Ele tá zoando aqui, gente. Mas, ó, tem um feijão, o macarrãozinho bem simples, o macarrão, o frango para o arroz, suco de maracujá e uma saladinha que falta temperar. Hum, combinou, né? Agora eles vão pôr a comida. Pode pôr, gente. Coloca o macarrãozinho. Não, não é pra firmar, não, não, tá? Oxi. Gente, eu tô toda acinhada. Então eu não vou colocar a sua, tá? Não, esse aqui é o meu. Eu coloco. Caramba. Daí, oxi. Começam logo a brigar. Então é isso, né, gente? A gente vai comer agora, olha. Aí depois eu volto com vocês. Gente, já jantamos, né? Como vocês viram aí, eu coloquei a comidinha e tals. Agora olha só. O que resta pra mim é a louça, gente. A louça, a pior parte, né? Mas, enfim, vou lavar a louça aqui, tudo, né? Pra amanhã amanhecer com a pia limpa. Né, meninas? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá bom? Deixa o like pra me ajudar aí no vídeo. Se inscreve no canal, né? Se não é inscrita, tá? Me segue lá no meu Instagram. Vai estar na descrição do vídeo. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!